Como ao acesso de Carnalbinha, encontra-se a árvore penteada, ou cabeleira, como é conhecida pelos moradores da região. A árvore penteada, na verdade, é um pé de tamarindo. O diferencial é que seu caule envergou devido à ação dos ventos e a transformou em um ponto turístico conhecido em todo o mundo. Muito interessante, né? É bom porque divulga a beleza do Piauí, né, pra fora. É muito bonita mesmo. Mas, atrativo diferente é cenário para fotos, das mais simples às mais criativas. Pra dar a impressão de que tá dando vento. Isso aqui é um monumento pra gente, isso aqui é algo de bom que nós temos aqui na nossa cidade. É um ponto turístico que nós podemos dizer dessa forma. A intenção é ter um registro da famosa árvore penteada. E ainda, dá para aproveitar o ambiente num bom passeio e apreciar a vista do Porto Sol no litoral piauiense.